Senhor presidente, o senhor citou a questão da previsibilidade da pauta. Está previsto, estava previsto para hoje a medida provisória número 1006, que está sendo ansiosamente esperada essa votação pelos aposentados, por aqueles que têm crédito consignado, por aqueles que não estão conseguindo pagar e sobreviver com o pagamento dessas prestações, e estão esperando uma posição do Congresso Nacional. E agora nós mais uma vez adiamos a critério do Ministério da Economia, a pedido do Ministério da Economia. Quando se tratou de aprovar a autonomia do Banco Central, foi rápido, foi rápido. Agora, quando é para tratar de assunto do povo, vai se postergando. Nós do PT não aceitamos esse adiamento, quero dizer ao senhor, e não aceitamos a introdução de novos itens na pauta. Eu queria reiterar mais uma vez a nossa posição de discutir e votar as pautas previamente acertadas. Essa é a posição do PT. Devido a inúmeros apelos que nós recebemos, nós concordamos em votar o 4206 e o 2781, em caráter excepcional. Porque nós vamos ser firmes. O senhor é firme em determinar um minuto para cada parlamentar falar. O senhor e o deputado Arthur Lira. Pois bem, sejamos firmes também aqui na elaboração da pauta. Vamos fazer aquilo que é combinado. Nós vamos concordar hoje, devido a inúmeros apelos, mas não queremos mais abrir esse tipo de exceção. E queremos votar o projeto dos aposentados. Então, vamos lá.